TBR por Maio e a couve está de volta. Desta vez, há uns dias, estive aqui a limpar a couve. Basicamente, andei à procura de todos os papelinhos de livros que eu entretanto já li, porque, por exemplo, em Março eu li um livro que fazia parte dos papelinhos, mas que eu não tinha tirado os papelinhos. Como houve alguns livros que, por acaso, acho que eram aqui os de Terry Pratchett, que eram dois livros de Terry Pratchett que estavam na lista e eu, entretanto, já os li. Já li mais até do por aí e decidi, entretanto, tirá-los. Porque eu inicialmente não os tinha tirado sequer para continuar a ler Terry Pratchett, mas depois... Mas depois acabei por... Isto é fazer quantas e estar a pensar ao mesmo tempo de tomar o resultado. Depois acabei por estirar nem mesmo. Portanto, tenho quatro na mão e vou tirar mais dois. Portanto, desta vez vou tirar seis. Ora, primeiro livro... Não é livro... Não, é um livro, mas é... Tenho duas séries do Bernard Cornwell. Uma delas era para começar a ler o ano passado. Portanto, entretanto, já vou buscar um livro. Um deles. Um deles. Hum... Isto não me apetece, mas tudo bem. Best Short Stories do Guido Mopassin. Oh, boa. Isto é fixe. The Omen do David Seltzer. Acho que é assim que se diz. Ui! Isto vai dar um bom resultado, mas pronto. Blonde, da Joyce Carol Oates. Contos, da Muriel Spark. E... Isto é o cuidado de ter andado a mexer nos papéis. Fiz. Isto é fixe. Histórias assim mesmo do Rudyard Kipling. E agora eu vou buscar os livros. Já não sei por que ordem é que eles apareceram, mas... Aqui vamos a eles. The Omen do David Seltzer. É um livro de horror. Como é que vou explicar isto? Existe uma adaptação cinematográfica escrita pelo mesmo... Penso que esteja escrita pelo mesmo autor. Isto... Isto está bom agora. A capa ou o cartaz é parecido com um misto. É sobre uma criança que é trocada à nascença... Já não me recordo aonde... Mas eu penso que seja na Europa, mas os pais... Exatamente, em Roma. Os pais são americanos. O pai é um diplomata. A esposa dá... Quando dá a luz, dá a luz a um nado morto. E ele arranja uma criança... Em Roma. Para substituir a criança que não nasceu. E depois, entretanto, vão para os Estados Unidos. E a criança, digamos que... É demoníaca. É a única coisa que eu sei sobre o livro. Mas isto parece-me muito bem. Eu comprei exatamente por ser um filme de algum culto. Parece-me que vai ser interessante. Depois, do Bernard Cornwell. Eu vou tentar nem mesmo a ler a série que eu já tinha tentado ler no ano passado. Que é a série The Grail Quest. Portanto, do Grail. E este é o primeiro livro. É o Harlequin. Eu... Eu tinha começado a ler. Eu tinha pensado que até tinha lido. Os livros estão todos a querer vencer na mão. Até já tinha lido o primeiro capítulo para uma daquelas tags. As primeiras impressões. Mas depois, acabei por nunca pegar no livro. Um sítio seguro para isto não cair de tudo. Depois, do Maupassant. Selected Short Stories. Não liguem ao mau estado em que está este livro. Ele, quando veio do... 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 Do Awesome Books. Já vinha assim. E eu, estupidamente, não protestei. Porque, basicamente, é assim. A capa está muito destruída. Está. Mas o resto das páginas estão boas. Eu acho que não faltam páginas. Portanto... Eu já estou também para ler já há dois anos. Uma para a Sam. Por isso é que ele está aqui nesta lista. Vamos ver se eu vou chegar. Ou dito cujo. Rudyard Kipling. Esta edição é linda. Eu tenho este livro há... Mais de 10 anos. Não me diz nada. Tem... Tem ilustrações, tá? Tem ilustrações. É uma edição fantástica da Caminho. Eu não vou mostrar a parte de trás do livro porque ela está a precisar de ser limpa. Não sei porquê. Acompanhei aqui uma série de riscos de lápis. Espero que seja um lápis. E, pronto. Também está na altura de ler Rudyard Kipling e a contos. O mês dos contos é Abril. Mas em Maio só me saíram contos. Que não me admira porque eu... Tinha quase 15 livros de contos. Portanto... E depois aqui este. Este eu estou na dúvida. Se vai ser este ou se vou depois, entretanto, substituir por outro livro. Na medida que eu não... Eu, se começar a ler este livro todo, não tenho sensação de lê-lo todo. Pronto. Porque... É o The Complete Short Stories. Eu li, o ano passado, quatro histórias da Mariela Spark. Adorei três delas. Houve uma que me deixou um bocado indiferente, mas... Isso fez com que comprasse este livro. Mas como é Complete Short Stories, eu não quero... Não sei se quero ler tudo uma assentada. Também quero fazer coisa durar um bocadinho. Para se daqui a um ano ou dois eu quiser continuar a ler a Mariela Spark. Posso continuar a ler a Mariela Spark. Depois... O calhamaço do mês. Mas não é o único calhamaço do mês. Vocês já vão perceber o porquê. Porque, por acaso, não me recordo se este vídeo vai sair primeiro ou vai sair depois. Mas também não interessa. Blonde, da Joyce Carol Oates. É um romance biográfico. Uma biografia ficcionada. Escrita pela Joyce Carol Oates. Sobre a Norma Jean. Agora ia chamar-lhe Jean Norma. Não. Que era a Marilyn Monroe. Portanto, acho que vai ser algo interessante. Isto é super refletivo. Já não lembrava que isto era assim. Bem... Isto é de capa dura. Provavelmente, quando eu estiver a ler o livro, ele vai estar só assim. Porque estas capas não dão jeito nenhum. Não é o livro maior da minha TBR do ano. Mas é um livro de 700 páginas. Portanto... E agora falta dizer os outros dois livros. Porque eu desta vez escolhi seis. Mas, entretanto, vou começar duas leituras conjuntas em Maio. Que o vídeo vai aparecer antes ou depois deste. Portanto... Um deles vai ser aqui o terror. Do Dan Simmons. Em português, ele está dividido em dois livros. Editados pela Saída de Emergência. E... Pronto. O que é que são estes post-its todos? Diz a pessoa que não gosta de pôr post-its nos livros. Isto são os capítulos. Portanto, como podem ver, os capítulos são muito pequenos. Eu, entretanto, vou definir as metas. E depois, provavelmente, isto irá funcionar como... Como a leitura conjunta do... Do que é que foi? Da Ursula K. Le Guin. Portanto, o quarteto de Earthsea. Portanto, vai ser no Facebook. Hum... Mas pronto. Eu já... Depois, entretanto, irei gravar um vídeo só sobre isso. A outra leitura conjunta que vai começar em Maio. Vai ser durante Maio e Junho. Portanto, são... Porque é uma duologia da Juliette Merillian. Vocês achavam que eu não ia falar mais na Juliette Merillian. Mas... Está na altura de reler aqui mais umas coisas fantásticas. E... Por isso mesmo. A duologia vai ser... A Saga das Ilhas Brilhantes. Eu estou a mostrar dois livros. Mas isto é apenas o primeiro. Porque eu tenho esta... Aliás, posso mostrar-vos o outro também. Ele está mesmo aqui. Portanto... Primeiro livro para ler em Maio. Segundo livro para ler em Junho. Hum... E é... Hum... A Saga das Ilhas Brilhantes. É uma saga com vikings. Portanto... Mas eu irei falar melhor sobre isso também num vídeo à parte. A desafiar-vos para uma leitura conjunta. Portanto... Maio vai ser um livro... Um livro que estupidez. Maio vai ser um mês muito recheado de leituras. Por um lado, não estou preocupada por ser... Por ter aparecido muitos contos. Porque Maio vai ser um mês ocupado para mim. Portanto, contos é fixe. Também, por outro lado, contos é mau. Porque significa que eu não vou ouvir audiobooks. Mas isso o problema é meu. Não é vosso. O que é que acharam das escolhas da Cove? Cove é do contra. Cove ficou chateada comigo. Porque em Abril era contos. E eu não deixei de dar-me contos. Portanto, decidiu por e contos agora em Maio. Ou a Cove está certa? A Cove nunca erra. Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.